Fala galera! Beleza? Tinho voltando aqui Aquela missão que eu ia começar mas não comecei, então vamos lá Obrigado senhor, pai! Me tire dessa jaula medon... Missão... Gato e rato Um oficial de sirene foi assassinado, banho de cidade e o cubo caiu sobre o rato O pai é que deve provocar a consciência de um amigo levar o culpado à justiça Me acusaram de assassinato? Eu? Que valorizo tanto a vida! Claro que valoriza! Tudo bem, você está a salvo Muito obrigado senhor! Tem um assassino de verdade a solta, está matando meus amigos Se acalme e lhe diga o que aconteceu rato Eu estava no banho, falando com os colegas e de repente uma legião me abordou Você não alegou inocência? Eles não ouviam, eles me acusaram de matar Paulo Aurélio, o agiota, estripado como um porco, cabelo ruivo no punho, não é o meu Eu me encontrei com ele, sim, mas quando saí do banho ele estava vivinho, bebendo e na farra como sempre Eu faço muitas coisas, mas não mato Tudo bem rato, acredito em você Mas romanos não vão acreditar num aleijado e num egípcio Tenha fé Seja discreto e espere por mim nos jardins do templo de Zeus Ainda podem haver pistas do verdadeiro assassino no banho Eu sei que o Isminto não é o assassino Mas tenho que descobrir quem é Os romanos fecharam o banho Vou ter que descobrir outro jeito de entrar Uma parada amarela Uma parada amarela, ó Está na queda Foi Não era Pela Não era Agora A CIDADE NO BRASIL 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 Ah! Ah! Cheguei tarde! Outra mensagem. Deve ser o Mulherengo. Pai, você morreu. Mãe, vai ficar quieta agora? Pelos deuses, essa veste não vai ser. Você está louca? É isso. Está tudo acabado. E eu vou me juntar a você e ao vai logo. Eu não posso parar. E eu não vou viver sem ela. Nossa. Vesta não era uma prostituta. Mas o filho abandonado de uma... Espero que o Duarte dê jeito em você. Melhor eu voltar para o Smytho. O que é isso? 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 Vai fazer bem? Tio Diego, né? Oi? Ele não é o assassino. O que é isso? Esse é o assassino, não é o próximo? Eu não passaria até ele achar quem era seu pai. Ele morreu? Me desculpe, Hanto. Ele não ia mudar de ideia. Tem as cartas dele. A história que elas contam é bem trágica. Pobre garoto. Quanta tristeza. O que vai fazer? Os romanos não vão continuar atrás de você? Tem um plano. Uma nova vida em Apolônia. O mar é tão perto que dá pra sentir o sabor. Me encontre lá, Sr. Bayek. Boa sorte, Hanto. Isso aí, missão completa. Quem gostou dá um like e até a próxima.